Eu vejo muitas pessoas idosas entrarem em depressão. Eu sou a favor de que a idade mais avançada é para a gente ser feliz, entendeu? Quando você aprende uma língua nova, a sua vida está cheia de novidades, a sua vida está cheia de boas, expectativas boas. Aquele momento de aprendizado, você está num outro mundo. Você está num mundo em que tudo é bom e você está aprendendo. Então, eu acho que aprender uma língua, principalmente o italiano, que é maravilhoso, eu acho que é um presente que as pessoas de mais idade como eu se dão. Começando mais uma entrevista aqui, um podcast imperador aqui, com quem já terminou o curso, que já chegou a frente, que já fala italiano aqui, para estimular você, que ainda tem o sonho de falar italiano. E a gente vai conversar hoje aqui. Eu sou o Leandro, estou conversando hoje com a Vilma Hesch. Vilma, para quem está chegando agora, para quem vai assistir isso aqui, quem que é a Vilma? Conta um pouquinho da sua história, por que você decidiu aprender italiano, como é que veio essa vontade de aprender italiano, esse sonho? Leandro, olha, os meus avós são italianos, mas eu tive pouca convivência com eles, porque o meu avô faleceu cedo, eu morava longe, então eu tive pouquíssimo contato com a minha avó, depois que ela já era bem idosa, sabe? Inclusive aquela musiquinha da Bela Polenta, eu me lembro da minha infância, né? Legal. Mas eu tive pouco contato, então eu sempre gostei, né? Mas eu nunca estudei, porque a minha vida toda foi voltada para o inglês, para o espanhol, né? E para o português, porque eu sou professora de língua portuguesa. Então, o italiano foi ficando, sabe? Mas depois que eu me aposentei, aí eu ganhei tempo, né? Eu ganhei tempo e aí sempre eu queria fazer um curso de italiano, mas eu já tinha, até já comecei um curso, sabe? Já tentou apreviar? Ah, tem tempo que eu ia para a Itália, ia para a Europa, ia para a Itália a primeira vez. E o curso, mas eu não aprendi muita coisa, sabe? O curso era baseado na gramática, foi muito desgastante, sabe? É, sei, a gente sabe que tem bastante alunos. Tem bastante, e aí... Mas na época, na época serviu, sabe? Até que eu vi uma proposta do Silvano de... Um curso, cinco aulas gratuitas. Leva para ver o que é. Pensando, né? Que novidade poderia ter cinco aulas? Bom, quem sabe eu viesse a gostar, né? Porque eu estava muito desiludida com essa história. Mas ficou na dúvida ainda, né? O que vai ter de diferente nessa cinco aulas? E quando foi que você foi para a Itália? Só para a gente se situar um pouquinho no tempo. Foi há alguns anos, foi há alguns anos. Se não me engano, faz uns quatro, cinco anos. Então, desde lá você não aprendeu mais italiano? Você não foi mais atrás? Não, fui mais desistir do curso. Não voltei mais para aquele curso, porque não via mais... Não via mais razão, né? Para cursar. E não tinha perspectiva de voltar também para a Itália. Então, parei com o italiano, né? Naqueles três meses que eu estudei lá. Então, foi assim, sabe? Até aparecer as cinco aulas gratuitas do Silvano. Eu vi na internet. Vi na internet. O que será que é isso? Vou ver. Sabe? Como é que foi participar dessas cinco aulas? Assim que você conheceu o professor, né? Como é que foi? Aí eu conheci e vi. Na quinta aula, eu já estava assim, gostando bastante. Porque ele explica bem o método, né? Ele explica bem o método. Eu falei, eu acho que vai funcionar. Eu acho que vai funcionar. E foi quando eu resolvi me inscrever. Falei assim, não. Melhor que aquele outro tem que ser. Melhor que aquele outro tem que ser. E aí comecei a fazer o curso e amei. Porque a partir daí, eu estudo italiano agora, todos os dias. Entrou na rotina, né? É. E como é que é colocar o curso na rotina, né? Você deu um voto de confiança. O que que te fez dar um voto de confiança no professor Silvano? Você que já tinha estudado antes. Foi o método? Foi o método de idade? Como é que foi? O fato de ele já ter o curso, não sei se foi ele, foi a equipe toda, né? Ter organizado o curso diariamente. Estudando todos os dias. Eu tinha uma motivação a mais. Sim. Porque a minha preocupação de aposentada, né? É com a memória. Então, eu já sabia muito bem que só fazer palavras cruzadas não ia ajudar. Não tinha que ter alguma coisa que me desafiasse, me fizesse, puxasse pela minha memória, meu cérebro, né? Essa é a motivação. Segunda, grande motivação. A primeira é porque eu gostava da língua. E, segundo, é que eu precisava de um desafio maior para a minha memória. O método veio de encomenda, né? Estimular o cérebro, né? Você teve algum medo antes de comprar o curso? Medo de não aprender? Ou medo de não ser... Não. Não, sabe por quê? Não tive medo. Medo de um curso online, talvez? Não. Eu sou acostumada a trabalhar com a internet. Sou acostumada a fazer cursos online. E tenho uma determinação de ferro, sabe? Tenho muita determinação. Eu tenho muita determinação. Então, eu acho que quando você pega um desafio desse, você não pode desistir. Sabe por quê? Não é porque você não completou até... É o efeito psicológico, né? Desistir de uma coisa no meio é muito ruim. Então, o melhor que você faz é ir até o fim. Porque vai haver momentos em que você fica assim, meio cansado daquilo, para assim... Ai, ai, acho que eu não estou conseguindo tudo o que eu queria. E você precisa se manter naquela rotina para que fique mais leve quando você fica mais cansado, né? Porque se você tem outras coisas na vida, você não tem só esse curso, né? Então, você fica mais leve se você tiver uma rotina. E como é que foi em colocar na rotina, né? Tem pessoas que acham que estudar é chato. Às vezes, nossa, vou ter que estudar todo dia. Como é que foi em colocar na rotina? Sempre na mesma hora, né? Sempre, pelo menos, na maior parte das vezes, conseguir fazer no mesmo horário. Quando não dá de manhã à noite. Então, uso o fone de ouvido, porque as outras pessoas da casa também estão em home office, né? Então, eu fico no meu quarto com fone de ouvido. E todo mundo colabora na minha casa. Na minha casa, eu tenho o hábito de estudar. Todo mundo. Isso é legal. Então, não tive problema nenhum de colocar na rotina. Mesmo quando eu viajei, saí de Brasília, que é onde eu moro, né? Vim para o Mato Grosso. Eu continuei com a minha rotina. Pois, agora, por ser igual, eu estava baixando a terceira lição lá do curso do Império. Grande aquela lição. Nossa, aquela aula foi muito grande. Sobre home. Eu estava baixando, né? E eu pego, baixo, né? Ou sempre, e eu salvo todos os arquivos. Aqui no Mato Grosso, eu posso ficar sem internet, entendeu? Aí eu tenho que continuar estudando. Né? Então, eu salvo. E o Anki, eu pego e transformo. Eu deixo o Anki normal ali, do jeito que vem em Porto. Depois, eu transformo tudo num PDF, em Word. Destacando o que está em italiano e deixando em branco o que é tradução. Então, eu sempre tenho vários recursos. E eu escrevo. Já enchi dois cadernos. Agora, eu peguei um grande. Ótimo. Uma coisa legal que você falou, né, Vilma? Que você colocou na rotina e, pelo que eu vi, a sua família ajudou. Então, assim, você falou para todo mundo, ó, a tal hora eu vou estudar. Uma outra coisa legal também, que por mais do curso ser online, você consegue baixar os materiais para você estudar quando você está sem internet. Isso é muito legal também para as outras pessoas. Sim, sim. Muito bom. É muito comum aqui no Mato Grosso, aqui na zona rural, acho que em qualquer lugar, né? Para a gente ficar com problema de internet. É, no Brasil é quase em qualquer lugar, né? É. Aqui a gente tem duas internet ali no escritório e lá na casa do Silvano também, porque, às vezes, uma não funciona e tem que ter outra. Você sabe também, que me ajudou muito, é, eu não faço as aulas no telefone. Eu faço no computador, você sabe? Legal. O iPhone, eu tenho um iPhone, é pequeno. É pequeno, eu... Meus olhos já não têm a mesma acuidade quando eu era jovem. Então, eu uso no computador. Isso me ajuda muito. É, eu também gosto de fazer no computador. Para ouvir o áudio, dá para ouvir no celular, né? Para fazer as repetições e tal, é mais tranquilo. Mas as aulas é legal ver no computador, né? Para aulas, é. Para quem enxerga bem, até consegue fazer tranquilo no celular. Tem gente que vive no celular, eu não sei como consegue. Porque é muito pequeno aquilo lá, né? Sim. Teve algum desafio durante o curso? Alguma coisa que te desafiou? Algum momento? Teve um momento que eu tive que fazer uma pausa. Foi quando o Silvano pediu para fazer um vídeo de quatro minutos. Eu sou muito resistente à presença física, sabe? Me mostrar que tudo é, que eu nem tenho Facebook, essas coisas. Eu não gosto. Acho que é muita exposição. Depois eu falei, ah, não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. No último dia, à noite, eu falei, mas eu vou deixar uma tarefa sem fazer? Vou fazer esse vídeo. Faz, mãe. Os filhos, faz, mãe. Não custa nada. É só uma tarefa. E aí, recursos ruins. Não tem nada profissional, né? Com o celularzinho pequeno. Aí eu falei, ah, pode fazer. Vou mandar o que Deus quiser. Então, eu mandei aquele vídeo de pessoa que não tinha terminado o curso ainda, né? Que até acabei. Acabei ficando classificada. Sim. Foi muito interessante aquilo. Eu falei, ah, como? Como? Eu não sei falar direito ainda. Eu não sei ainda. Muita coisa. Na época, né? Não tinha acabado o curso ainda, né? Não tinha terminado. E eu vi outros vídeos também de outras pessoas, né? Cada um de um jeito. Então, assim, são pessoas de várias idades, de várias formações, né? Que fazem esse curso. A gente tem alunos no Brasil todo e mais em uns 10, 12 países. Então, tem bastante gente de... Estão falantes do português? Estão fora? É, normalmente falantes do português, sim. Brasileiros que estão em outros lugares. Você sabe que eu nem pensei, assim, em fazer dupla cidadania, nada. Eu estava interessada mesmo, era na língua, sabe? E foi quando eu gostei do método. Eu achei que estava tudo tão bem organizado, sabe? Com vários recursos. E aí, eu gostei. Falei, ah, se um dia o Silvano abrir uma franquia para francês, eu vou fazer. Tá tudo pronto. É só achar uma pessoa que fale bem o francês, que entenda um pouco, para fazer as traduções, né? Quando a gente tem um método, né? Quando tem um método bom, já sabe que funciona. Muito legal. Funciona mesmo, sabe? Vilma, e agora? Pretende voltar para a Itália? Já tem vontade de ir para lá agora falando italiano? Se você cair na Itália hoje, consegue se comunicar italiano tranquilamente? Eu acho que sim, porque tanta repetição, tanto escrever, tanto ouvir, né? que eu acho que eu acabo falando. Porque, na vez passada, com aquela pouquinho, eu falei alguma coisa, é claro que o inglês depois ajudava, né? E agora eu acho que eu vou poder ter mais liberdade, sabe? Mais autonomia. Claro. Se eu for através da Itália. E também uma coisa que vocês conseguiram, sabe, Leandro? Foi trazer elementos da Itália, fatos históricos, né? Toda mostrar como é a beleza da Itália. Então, a gente, quando vai para lá agora, já tem mais pontos de referência. Porque quando você vai sem saber nada, entendeu? Você perde muita coisa, né? É. Tem muita gente que vai para a Itália. A gente foi para Florença há pouco tempo, né? Eu estou até com umas camisetas aqui de Roma, que eu fui para lá. Eu vi vocês gravando lá. Mais do que a língua para a gente, né? Não é só a língua italiana. A língua italiana é o principal, mas é a cultura da Itália, é a descendência italiana aqui do Brasil, a nossa cultura aqui do Brasil, né? Da comida, da culinária, do jeito de falar, do jeito de gesticular. É os pontos turísticos lá na Itália, a história da Itália. Por exemplo, lá em Florença a gente foi agora, recentemente a gente subiu na cúpula de Brunellesca, que é a maior cúpula do mundo. Tem muita gente que vai para lá, não sabe nem que aquela é a maior cúpula do mundo, não sabe que dá para subir na cúpula. Muitas coisas que a pessoa não visitou. A gente fez uma enquete, a gente perguntou. A gente fez um vídeo subindo na cúpula. Quase 500 degrados. Não sei se você assistiu, está no YouTube. E muita gente que já foi para lá, visitou, uns 70% não subiu na cúpula. Isso é um pouco da experiência, da pessoa ir para um lugar magnífico, ter uma experiência ótima, mas poderia ser melhor ainda. Poderia ser magnífica, porque se você fala italiano, se você conhece o que tem lá, conhece a história, conhece um pouquinho da cultura, fica muito mais legal ainda. Dá uma emoção, mas a gente fica pensando naquilo. Nossa, como é que ele fez isso? 140 anos para construir essa igreja. E tu fica subindo, fica pensando... Porque não conhece. Porque não conhece. Todo mundo que vai a Paris quer subir na Torre Eiffel. Mas quem vai à Itália, ouviu falar, não conhece. Então, nem sabe que pode, né? Isso é bom. Essa parte do projeto de vocês, eu acho muito legal, sabe? Acho muito legal essa parte. Hoje nós vamos ouvir tudo sobre Roma, naquela terceira aula, né? Sim. Sobre Roma. Nem ouvi a aula ainda, mas já fui no PDF para dar uma olhada. E no Anquil para dar uma olhada. Mais tarde eu vou entrar na aula, né? Para ouvir a professora, a Romana, falando, né? A Lúcia. É, para quem não está entendendo, a Vilma está fazendo já uma extensão, já. Agora é uma parte avançada do curso, que acaba os oito meses. Eu quis. Tem a parte do império. O que é o império? São aulas somente em italiano, daqui para frente, com uma extensão para a pessoa se aperfeiçoar um pouquinho mais ainda. Porque tem alunos que querem continuar estudando, como no português, como em qualquer língua, a gente sempre pode aprender mais, né? E quanto mais contato com a língua, mais a gente estimula o nosso cérebro, mais a gente aprende. Quando a gente gosta de estudar, gosta da língua, gosta do método, fica mais fácil também, né, Vilma? Depois eu acho que eu preciso de um recurso extra para sedimentar mais isso, sabe? Para fixar melhor. Porque é o problema, é a memória, sabe? É a memória mesmo. Então, não adianta a gente falar, ai, estou idosa, agora fico sem memória. Não, eu vou fazer tudo que eu posso depois ser assim mesmo. Eu ficar sem memória, paciência. Mas eu já fiz tudo que eu podia para preservar. Muito bom. A minha nona... O conhecimento funcionando, o conhecimento funcionando, ele ajuda muito. Porque se eu abandono, eu não vou achar um recurso semelhante a esse, né? Tão fácil, entendeu? É. É claro que agora eu vou para os filmes, né? Porque no Império tem os filmes, tem as coisas. Filmes. Eu vou poder ir ali, né? É, os vídeos, né? Eu vou poder agora, tem uma riqueza de recursos ali. Além de poder acompanhar conteúdos no YouTube, enfim, poder acompanhar algumas coisinhas em italiano, diretamente da fonte agora, né? Que você já entende italiano, já fala italiano, fica mais fácil. Melhor do que eu falo, né? Entendo muito melhor do que eu falo, né? Ah, sempre, né? Sempre assim, né? Igual uma... A gente sempre entende mais do que fala, mas... Falando do seu resultado, né? Você fez lá três meses de curso lá atrás, num outro método, e agora você fez oito meses, né? É pra muita gente até... Pô, é pouco tempo, oito meses. Como é que foi? Como é que você sentia a sua evolução? Talvez nesse curso que você fez de três meses e agora no curso de italiano de oito meses. Como você sente a sua evolução? Dá uma nota, talvez, de zero a dez? Como é que... Como é pra você hoje? Eu acho que não há nem como comparar, sabe? Porque não tem nem como comparar. Porque, além de ter aulas organizadas e usando todos os aspectos da língua, como inclusive ouvir, que é importante ouvir. E é importante falar em voz alta, viu? E a gramática também ajuda, aos pouquinhos, as nozes homeopáticas. Isso aí ajuda muito. E outra coisa que eu preciso destacar, o respeito da equipe, do Silvano, pelas pessoas que estão começando. Que as pessoas que estão começando, elas são bastante inseguras, elas não gostam de falar. E o incentivo que é dado pra se falar em voz alta, pra se repetir em voz alta, né? Tudo isso ajuda a pessoa que está começando. Porque uma coisa é você falar, não, é assim mesmo, você repete até que você assimila aquela frase. É diferente de falar, puxa, você ainda está errando isso, entendeu? Não há quem aguente. Você precisa ficar livre pra poder errar. Você precisa ficar livre pra repetir. Às vezes você acerta, às vezes você erra, às vezes você acerta, às vezes você erra. Às vezes você vai pro dicionário, às vezes você vai pro reverso. Entendeu? Você vai pro celular e procura uma... Tudo isso, o método contempla. Então, acho que é melhor a gente não falar naquilo que não deu certo. Vamos falar daquilo que está dando certo, né? E esse método, pra mim, pelo menos, está dando certo. Estou feliz. E você terminou o curso em quanto tempo, Vilma? Foi... Oito meses. Oito meses, exatamente. Ótimo. É, porque eu fiz todas as aulas no prazo. Todos os dias. Então, escrevo tudo. E agora estou passando todas as lições a limpo. Porque quando eu passo a limpo, eu vejo os meus erros. Sim. Eu vejo os pontos fracos. Estou passando toda a limpo de novo. No outro caderno. Fala os rascunhos de todo dia, né? Parabéns. As coisas de todo dia. Não, é a primeira pessoa. Muitos alunos falam que terminam o curso e voltam a fazer. Voltam a rever as aulas. E porque agora fica mais fácil, né? Agora que você já fez o curso, já está em um nível bem alto, já está avançado, fica bem mais fácil entender os erros que cometi lá atrás, né? Então, vai aprendendo mais ainda. É muito bacana. Eu acho que gravar as aulas é uma coisa muito boa. E se a pessoa não está gravando, ela está perdendo, está desperdiçando o recurso, entendeu? Depois vai sentir falta. Porque você pode rever. Sim. Para achar os materiais. Inclusive, às vezes o Silvano fala, olha na lição tal, olha na lição tal. Quem tem tudo organizado. Esse é um ponto legal das aulas serem gravadas, né? Porque tem gente que acha, mas não é o que... Poder ser gravadas. Poder ser gravadas. É melhor ainda, né? Você pode assistir, pode rever. Os áudios, né? Os áudios são excelentes. Acompanhamento da... Dos PDFs. Você ouve a aula, vai ficar gravando tudo que você vê. Lives, nada. Você não tem necessidade disso. Mas do áudio você tem necessidade, sim. Sim. O áudio tem necessidade para acompanhar os PDFs. É, vale frisar que o áudio PDF você pode baixar no computador e fica para você sempre, né? Para todos os alunos. Isso. Fica sempre ali. Você pode rever. Exatamente. Uma coisa importante. Vocês marcaram um ponto muito positivo ao deixar livre para a gente poder salvar essas coisas, sabe? Da confiança, né? Da confiança que vocês não precisam ficar segurando isso, porque vocês sabem que a pessoa, com pouco de investimento, ela faz o curso. A nossa missão, de fato, é fazer o curso chegar ao maior número de pessoas possível, sabe, Vilma? É, de fato, espalhar... Tem pela quantidade. Não precisa ficar contando centavo, entendeu? Isso não tem pela quantidade. O Silvano, quando dá a aula... E a gente mesmo é propaganda para vocês, né? É. O máximo que ele colocava de pessoas numa sala é 50 pessoas. E hoje a gente consegue fazer live para 10, 15 mil pessoas, então, fazer a aula de italiano. Isso é muito gratificante ver tanto a gente aprendendo, tanto a gente elogiando, agradecendo. E espalhando a cultura e a língua, né? Que é uma raiz, descendência italiana. Muita gente descendente italiana no Brasil. Uma coisa que eu gostei que você falou, né? Você falou que a gente respeita muito, né? Uma coisa que você falou que a gente respeita muito, né? O Silvano respeita muito os alunos. Um ponto interessante, porque tem gente que se compara muito, né? Fala assim, ah, estou errando aqui. E você só deve se comparar com você mesmo e com a sua evolução. Se você está um pouco melhor, está ótimo. Você vai continuar errando. É normal a gente errar. O importante é não parar, tentar repetir, repetir. Que vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil. Gostei desse ponto, né? Tanto nas lives... É uma recomendação... Tanto nas lives como... Desculpa. Tanto nas lives como nas aulas gravadas do Império. A gente vê as pessoas falando e errando. E ninguém corrige, viu? Ninguém corrige. Então, isso é muito importante. A pessoa se corrige. Não precisa ninguém corrigir. Qual foi o seu sentimento, Vilma? De terminar o curso, perceber que você consegue se comunicar em italiano, conseguiu em oito meses acabar o curso. Como é que é o sentimento que tem por trás disso? A emoção que isso gera em você? Olha, eu acho, sabe? Que eu estou fazendo o meu máximo. Ah, a internet ruim de novo. Eu estou fazendo o meu máximo, né? Eu acho que a prova de fogo vai ser quando eu estiver lá. Eu tenho certeza de que, passado o primeiro susto, que é o primeiro dia, eu vou me expressar. Sim. Sabe? Eu vou me expressar. Então, eu acho que eu não gosto, eu sei que você é um navado, mas eu não gosto de Facebook, ficar conversando no Facebook, eu não me sinto à vontade. Eu sou de outra geração. Algumas pessoas têm muita desenvoltura para fazer isso. Eu não tenho. Então, para mim, eu acho que eu vou ter que ter a prova de fogo mesmo, que é falar com o nativo. Presencialmente. Presencialmente. Aí, eu não vou ter que ficar recorrendo ao inglês, nem ao espanhol e nem ao português. Entendeu? Eu vou ter recursos. Eu vou saber, eu vou ter recursos para poder me virar. Entendeu? Eu acho que o principal, a base, eu vou ter. Sem dúvida. Né? Eu vou ter. Porque eu vou repisar isso muitas vezes, viu? Viu, Leandro? Eu vou repisar as aulas muitas vezes, assim, né? Tem aulas que são muito, assim, importantes, fundamentais, que a gente tem que olhar. Não tem jeito. De novo, acabei de ver uma aula sobre preposições, uma aula sobre conjunções, né? São muito importantes, porque senão você fica falando de frases de três, quatro palavras. Não adianta, não interessa. Rubinho, o que você mais gostou no curso? O que você mais, o que mais se impressionou, assim? Teve algum ponto que você, ah, isso aqui eu gostei muito, alguma coisa que te surpreendeu? Bom, repetições eu acho fundamental. Pode parecer chato, mas não é. Entendeu? É um fato que há pessoas que ouvem uma frase uma vez, já memorizam. Mas não é todo mundo que é assim. De um modo geral, as pessoas precisam ouvir. O Silvano mesmo falou numa das últimas aulas aqui que eu assisti. Eu não sei se foi ele ou se foi a Lutia. A criança fica dois anos só ouvindo antes de falar. Ela está computando dados. Está computando dados. E eu tenho uma dificuldade que é misturar com o espanhol, sabe? Então, eu tenho que separar bem as línguas, né? Eu tenho que separar bem. Eu gostei das repetições. Gostei do ordenamento. Das frases. A sequência, né? A sequência em ordem crescente de dificuldade. E são frases reais. Não são as frases reais. Sim. Frases curtas, porque no começo a gente não é capaz de ficar repetindo textos inteiros. Mas a gente é capaz de repetir uma frase. Uma frase mais curta, uma frase mais longa, não é? Claro. Então, eu gostei do ordenamento, da sequência que vocês deram para o curso. Perfeito. Tem algum sentimento de emoção que você definiria ter finalizado o curso, assim? Um sentimento que define essa jornada? Quando eu finalizei as semanas, os 8 meses, eu senti que eu tinha ganho da coisa, mas eu gostei de saber que eu poderia ter um reforço, que seria o IPED. Para mim, foi importante. E eu não senti aquela, eu tive aquela iluminação, porque eu sabia que eu estou no meio do fim. Sim. Eu já tenho o básico. O que eu vou fazer com o básico? Aproveitar esse básico para que eu não perca. Eu tenho que estar em contato. Eu tenho que estar em contato de alguma forma. Eu não vou para a Itália agora, entendeu? Nem vou sair do Brasil agora. Sim. É por causa dessa pandemia toda. Mas eu falei, bom, eu cumpri o que eu me propus fazer. Eu me propus estudar todos os dias. E quando eu estava em viagem, que não tinha internet, eu fazia duas aulas depois. Então, de um modo geral, eu segui o que eu tinha me proposto a fazer, que é estudar diariamente. Ficou bem claro no curso, quando o Silvano falou, não adianta estudar três vezes por semana. Você tem que ficar imerso. Eu não tive coragem ainda de colocar meu celular no italiano, entendeu? Mas eu fiz muitas outras coisas. Por exemplo, o meu foco é em fazer e refazer, e reolhar, e olhar, e reolhar. Para outros, pode ser conversar no Facebook, entendeu? Não tem conversa na sala de conversação. Acho que cada um escolhe o método que mais lhe agrada, que mais seja curto com a sua personalidade. Então, agora, vocês têm isso. Variedade de possibilidades. Variedade de possibilidades de você praticar a língua. Aí, outra coisa, música. As músicas que são propostas, eu faço todas, e outras que eu, de vez em quando canto, então, quando eu volto a cantar a mesma música, eu aprendo mais alguma coisa. Entendeu? É gostoso, né? Gostou das almas. O Renato Russo, olha, o Renato Russo é bom, porque ele tem uma pronúncia bem clara, ele é brasileiro, tem uma pronúncia bem clara. Então, as músicas do Renato Russo, que ele canta em italiano, são maravilhosas. E quando eu vejo o Silvano colocar uma música, que eu já vi, eu fico super feliz. Falei assim, o Silvano está investindo em música, e ele está certo investir em música. Então, esse recurso da música é muito legal. Muito. Eu adoro também cantar música italiana. Eu escuto bastante. Até as rádios em italiano eu escuto. Então, eu não estou usando todos os recursos ainda, mas eu sei que... conforme eu vou me conscientizando, vou buscando novos recursos, né? Sim, é, o importante é que vocês teguem, vocês me oferecem. O mais importante é que você faz o método, né? Mesmo usando os bons, por exemplo, você faz o método. Isso é o mais importante. O método é muito importante. O que você deixa de recado para alguém que estiver assistindo e que está com vontade de aprender italiano? Uma recomendação, um recado, uma dica, enfim? Eu vou falar para você. Eu vejo muitas pessoas idosas entrarem em depressão. Eu sou a favor de que a idade mais avançada é para a gente ser feliz. Entendeu? Quando você aprende uma língua nova, a sua vida está cheia de novidades, a sua vida está cheia de coisas boas, expectativas boas. Aquele momento de aprendizado, você está num outro mundo. Você está num mundo em que tudo é bom e você está aprendendo. Então, eu acho que aprender uma língua, principalmente italiano, que é maravilhoso, né? Eu acho que é um presente que as pessoas de mais idade como eu se dão. É um presente. Eu vejo até filhos presentindo pais de concurso, né? Eu acho que eles estão muito certos, porque a gente, em cada fase da vida, você tem que pensar nas suas peculiaridades, nas suas características, daquela fase. para mim, aprender uma língua é uma alegria. É um momento que eu tenho para mim que só me dá lucro, entendeu? Eu nunca perco, eu só ganho. A cada aula, eu vejo uma coisa nova, isso tudo é vida. Eu acho que a gente precisa tornar a vida da gente mais feliz. Então, fazendo coisas boas, porque coisas ruins às vezes acontecem, ninguém se livra. mas as coisas boas a gente pode, por vontade própria, não é? Por vontade própria, a gente pode se presentear. Né? Com uma coisa boa. Né, Leandro? Com certeza. Olha, que bom que eu fiz essa pergunta para você pedir um conselho, porque, de fato, tem muitos alunos que nos relatam que saem da depressão. É muito comum, sabe? Não é todo mundo, mas tem alunos que vê no curso uma forma de desestressar, desestressar do trabalho, de ser um momento de alegria, e a gente fica muito feliz, muito feliz com isso, porque no início a gente nem imaginou que ia ser assim, a gente pensou que ia ser um curso italiano, que ia contar história, trazer essa questão da descendência, mas essa questão da depressão a gente nem imaginou que ia impactar tanto, sabe? E é uma coisa que a gente vê rotineiramente dos alunos falarem isso. E é muito bom você tocar nesse assunto. Eu nem pensei em depressão, porque a hora que eu vi que eu tinha tempo livre, eu tratei logo de ocupar. Eu tenho outros interesses também, mas a língua italiana eu peguei como, vamos dizer assim, prioridade, porque exige essa prioridade. Porque se você faz de qualquer jeito, você não aprende. É, como tudo na vida, qualquer coisa que você faz de qualquer jeito não vai dar certo. Perfeito, Vilma. Agradeço muito, acho que a gente já encerra por aqui, não sei se tem mais alguma coisa para falar, mas da minha parte é isso, acho que vai ser bem bacana, bastante coisa legal aqui da sua história. Muito obrigado. Então a gente finaliza aqui esse podcast Império com a Vilma, que teve uma história incrível aqui, muita dedicação e chegando à fluência da língua italiana, podendo se comunicar em italiano em oito meses. se você também quer aprender italiano e também conhecer um pouco mais a cultura da língua italiana, a gente vai deixar aqui embaixo outros vídeos, como o vídeo de cultura, sobre viagens, sobre cultura e também um link aqui para você se inscrever num evento gratuito de língua italiana que vai acontecer daqui a uns dias, tá bom? Para você poder também aprender italiano com o método Formentino. Até mais, vejo você no próximo episódio. Não esquece de deixar o like aqui e também se inscrever no canal. Se você está vendo isso aqui no podcast, você também pode compartilhar com alguma pessoa que quer aprender italiano.